Fala galera, aqui é o Mike, junto com o Peck e mais um vídeo de Happy Wheels. Fala galera, aqui o Fala é o Peck, e se você gosta de Happy Wheels, deixe o joinha em favorito e confira na playlist para ver mais episódios de Happy Wheels, né moço? Sim galera, e hoje o especial Happy Wheels vai ser de Minecraft, né moço? A gente jogou os melhores mapas de Minecraft lançados, e vamos ver se esse mapa realmente é bom. Sim, até porque Tazercraft, Minecraft, foi todo sentido, ainda mais Happy Wheels que vocês gostam, então a gente tem que jogar mesmo Minecraft no Happy Wheels, né moço? Sim moço, e vamos começar aqui pelo mapa mais jogado, do El Ticamosca, que é Minecraft Adventure, aventura no Minecraft, vamos ver como funciona. Vai, o Gutin? Caraca, não, eu estive não, esse é o Ticamosca, esse é o Gutin, esse é o Gutin, esse é o Gutin, galera. Vamos pro pessoal, vamos? Tô aqui no Happy Wheels, vamos lá, hein. Ai! Vamos lá, vai, caiu na lava? Morri, peraí. Ô, o cara, galera, o cara tem ação, o Ticamosca. Você viu que eu vou, não, é nem eu não, o Gutin jogando, hein. Respeita aí o Tic. Desculpa, Gutin, mas vambora, vamos ver. Vamos lá, vamos lá, peraí. Nossa, bem bonito o mapa, hein, ele tem esse estima. Ai, o Creeper! Nossa! Nossa, ele explodiu? Rapaz, ficou só o tronco do filho dele aqui, ó. Nossa, que... Eita! Eita, peraí, não tem como atravessar aqui, não? O jogo bugou, aí, ó. Tem como sim, aí, ó. Peraí, ó, Mine, tá escrito Mine ali de mina, vamos ver o que tem nessa mina aí. Rapaz, que legal a tocha. Olha, tem, olha o pedaço do Creeper que caiu, tá ali, ó. Que da hora. Nossa, peraí, tem que ter uma cuidado aqui, hein. Vai ser só que me dá, é que esse ambiente inteiro foi desenhado. Ué! Meu Deus, o que é? O que é isso? Surgiu uma imagem aqui, uma PNG desse cara que eu tive. Não, mas eu saí da mina e ganhei, foi legal. Ih, rapaz, que legal, esse lança slime balls. Olha, e tem ali a lava e tal, joga aí. Deixa eu ver. Olha que jogar, olha que jogar descendente. Eu deixei ela aqui em cima pra fazer isso aí, ó. Ficar mais fácil. Bom, o que que vai... Eu pego e jogo aqui, ó, naquele balde lava ali, que eu não sei o que que aconteceu. Ah, ele derrete os itens. Ah, entendi. Peraí. Olha, derreteu mais um item. Outra ajuda. Ajuda. Ó, não é mais um perigo, então é um balde lava. Ok. Meu Deus, vamos aí. Opa. Caraca! Caraca! O que que é seu? Caraca! Que bizarro, peraí, vamos de novo. Bora de novo, bora de novo. Eu gostei, eu gostei que caiu uma espada de Minecraft e tal. Eu achei interessante. Nossa, vem a grama. Olha, vai tacar bloco de grama aqui. Nossa, que mapa legal. Curti, hein. Ó, eu jogei uma ajuda ali. Ajuda, daí se não é lava. E quando eu caio o negócio, ele volta, quer ver, ó. Porém, ele vai voltar. Ah, olha aqui, ó. Então é excelente. Cuidado com o... Mas tem que pegar aquele Open Finish Up, que é na TNT, onde se você tacar, você vai fazer a TNT aparecer. A TNT vai aparecer não. Acho que vai quebrar ali. É meio difícil jogar, que eu tomei forte demais. Peraí. Então fica mais fácil. Eu não entendo esse Make It Easy. Ó, foi, foi. Ó, a TNT caiu ali, explodiu. Ganhei! Ganhei! Rapaz, você viu que explodiu, daí a slimeball subiu e eu ganhei. Cara, não foi bom. Cara, é bom, né, galera? É bom, mano. Porque o cara é bom, é outro nível. Apareceu o Creeper que está escrito aqui. Obrigado por jogar. Tudo bem. Vamos no outro mapa aqui agora. Que da hora, moço! Olha, o Creeper, o Enderman, a aranha e o zumbi. Caraca, cada espada tem um tipo. Olha essa espada de pé, ela tem que bater. Tô vivo ainda. Esparo de saco da aranha, literalmente. Espera aí, eita. Esparo que tem um peiro grande pra pegar essa espada aqui, hein. Pega a espada de amante, vai aqui me atacando o Endermans. Nossa, não consegui, hein. Mas essa espada vai atrapalhar também. Vamos de novo, que legal. Que legal isso aqui, hein. Foi da hora, foi da hora. Eita, caiu no pé. Matou dois no atacar só, será? Ah, não, hein. Nossa, eu achei que ia cair por um momento, hein. Opa, derrubou. Ô, o zumbi tá querendo lutar? Ué. Meu Deus. Droga, aquele é difícil. Vou de novo, pera aí. É, o Enderman é difícil, porque tem um negócio da aranha ali, que suporte que atrapalha. Porra, tocou duas espadas em um só? Você é louco mesmo? Sou doido, filho. Vou matar dois em um só agora também, ó. Ah, nossa, tá difícil. Aquele aí tá difícil. Errou, errou, errou. Aquele aí é o bichão, hein. Matei um. Boa, matou o Creeper com uma paulada na cabeça. Se matou. Pera aí, esse espada, você não segura no lugar certo, ó. É meio bizarro, ó. Nossa, você tá bravo com o Creeper, hein. Ah, galera, muito difícil aqui, hein. Bom, vamos fazer essa aí a última tentativa? Não, o cara ganha essa aqui, tem que ganhar. A vida, pera aí, que é feita de vitórias agora. Sabe aquelas meninas, vitórias? Sim, várias vitórias. Esse espada é ruim de segurar, tá ligado? É ruim de... O que é pra trás, ela vai ter que dar uma... Aí. Pera aí, pera aí. Nossa, o que que é isso? Acertei. Ufa, boa. Acertei um. Acertei outro. Acertei dois. Boa, agora você tem duas espadas pra atacar no Enderman. Que você tacou... Putz. Vou acertar aqui no Enderman agora. Acertei, acertei. Acertei. Posso dar uma curiosidade? Você não acertou uma vez o Enderman. É impossível acertar ele. Ficou num lugar bem ferrado mesmo. Olha, olha. Com espada de madeira, né, galera? Espada de madeira é o cara GG, né? Tira, galera. Depois de 15 anos também, vamos deixar, né? O que é isso? Peguei a espada pra começar. Peguei. Nossa, mozinha. Nossa, que da hora. Caraca. Oi, isso aqui da hora. Você salvou o Tommy, hein? Isso aqui da hora, hein? Salveu o Tommy e o Pai. Obrigado. Obrigado. Deixa eu ver os outros mapas. É o Yagome. Uai. Que da hora. Você virou um Creeper. O que eu faço com esse Creeper aqui? Tenta acelerar, pular. Nossa. Eu meio que sou um bloco. Peraí. Caraca, isso aqui é difícil, hein? Isso aqui é difícil, hein? Isso aqui é um lugar complicado, né? Deixa eu ver. Nossa, eu vou matar um zumbi. Olha, você matou um zumbi, o esqueleto. Que da hora, a aranha. Olha, a aranha. Olha, o esqueleto, ele... O Enderman. O Enderman. Eita, quebrou até o olho dele. Chegou o Slime, é o mais poderoso, hein? Que o tamanho. O Slime não tem como se matar, ele é uma bola, que nem você. Tem sim. Nossa, não tem como ir, mas... Aí, você pulou ele. Peraí, olha, o Célelipisma. Agora os Villards, você vai matar todo mundo. Ah! Morre, véi. Os Villards são bem assim mesmo, cara. Mas o Tommy não quer morrer, não? Pode morrer, Tommy. Você é louco. Matei o Tommy. Boa, peraí, Michael. Você tá vindo pra casa de alguma pessoa que construiu uma casa no Minecraft, uma casa, building, no caso, né? Nossa. Que merda é essa? Caraca. Nossa, você viu que era, tipo, onde os Villards fazem as... Nossa, cheguei. Onde fazem as espadas? Naquela parte. Peraí, era tipo o ferreiro que a galera chama, né? Sim, o ferreiro. Peraí, tem que pegar a picareta. Eu acho que tem diamante lá embaixo. Que da hora. Que legal, você pega esse negócio, tem que ir lá pegar o diamante. Peraí. O que eu já te falo, grudão? Esse aí é poderoso, rapaz. Escrevei um pedaço de parte ali do corpo que eu não sei qual que é. Eu acho que é o braço. Nossa senhora. Esse aqui é legal. Esse aqui é legal. O legal do JetFall é que você, tipo, um passo em falso, você explode. Nossa senhora, você foi com vontade, hein, leio. Solta ele, sim. Peraí, tio, 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 um plano, tio, um plano, tio, um plano agora. Oh. Olha o meu plano aqui, ó. O meu picareta foi embora. Minha picareta, volta pra mim. Volta a minha picareta. Peraí, essa aqui é legal. Esse aqui é doido. Esse da hora, esse da hora. Peraí, tive uma ideia, tive uma ideia. Vou soltar minha picareta, deixar ela aí, pra ela ativar. Hum, ela não ativa. Fiquei triste. Vem cá, picareta. Peguei de volta, hein, cagado. Peraí. Fica sentadinho, ó. Não precisa ficar sentado. Nada vai acontecer com isso aí de ruim. Fica sentado. Nossa, perdi um pedaço do meu pé. Perdi uma perna, perdi uma perna normal. Perdi um pedaço do meu pé, sou. Normal, normal. Ah, isso não é normal. Vou conseguir, vou conseguir. Você viu que tinha um creeper lá, que legal. Deixa picareta, deixa picareta, você tava atrapalhando. Nossa senhora. Fazendo parkour agora, fazendo parkour agora, galera. Parkour. Oi, é. Ai, perdeu o braço. Meu braço não morre, não morre, não morre. O que tá explodindo ali? Quebrei o cranco. Não tem problema, o que saiu ali? Você viu que você é um... Sou um foguete, acho que meu braço caiu lá. Agora faz isso aqui, o parkour, galera. Chegou. Chica a perna. Chica a perna. Chica a perna. Chica o meu braço lá, peraí. Consegui fazer isso aqui agora. Ah, não, me encheu que eu tenho que estar com a careta aqui. Acho que não, hein. Não, vai ter um bloco só, um objeto. Olha que eu consegui, cai na lava. Aí que tá. Você pega a careta, susca o creeper e cai na lava. Fica tudo tudo biológico. Mas tinha diamante realmente ali, não sei se você percebeu, moço. Você tinha um creeper, você quer matar você quando você pegasse o diamante, que sempre acontece. Rapaz, moço. O coelhinho dá 1.8, né? Sim, olha. Peraí. Olha que da hora. Que da hora, podia ser personagens. Um cara montar no coelho, hein. Seria legal, hein. Olha. No Happy Wheels, é. Seria bem da hora mesmo. Peraí. Eita. Mas se você pudesse montar o coelho no Minecraft? Não, aí seria demais. Aí seria pra acabar. Esse é o maior jogo do mundo. Você montar no coelho. Peraí, tem uma ideia. Será que tem rope swing versus Minecraft? Nossa. É o bloco. Olha, que da hora. Cara, gostei, hein. Olha que legal, são creepers ali. Minecraft, 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 Minecraft. Tem muito Minecraft aqui, hein. Olha, o Minecraft é estático, hein. Fica triste. Rapaz, peraí. Esse é o rope swing mais difícil que eu já vi, Mike. Esse é o mais legal. Nossa. Fica triste, mas é da hora. Eu imagino que você pegasse esse porco e fazesse uma rampa, sei lá, se é legal. É da hora, hein. O porco parece a Peppa Pig. Né, negócio é transparente. É meio estranho. Minecraft, Hero O'Brien. Vamos ver. Hero O'Brien, hein. É o Hero O'Brien. Hoje é um dos meios dias, é o terceiro jogo de Hero O'Brien. O Hero O'Brien no retorno. Vamos ver o que vai ser isso aqui. Bora ver então. Olha, o Hero O'Brien parece o Peck. Brinco, parece não. Meu Deus. Oh, o Hero O'Brien está com uma boca meio que suspeita, né. O Hero O'Brien te matou essa boca aí, Jim. Eu acho indivíduo no Minecraft Kids. Será porque a galera tem tanto Minecraft Kids? Então vamos no primeiro Minecraft Kids, né. Vamos no primeiro aqui. Galera, tem tanto Minecraft Kids, deve ser muito bom. Vamos lá. Bem-vindo ao Minecraft Kids, aproveite, segura e conta quando você está caindo. Como assim segura e conta quando você está caindo? Pra você não amortecer a queda e não perder o suco, ó. Qual o nome do personagem? Steve, Bob, esse é o Gutin. Esse é o Gutin. Isso aí não ficou respondendo, já o J. Volta pra botar esse diamante aí. Galera, a gente vai ter que responder o Steve, mas eu justi, eu tô com o meu coração. Isso aí, Gutin. Meu Deus, o próprio Not já induziu ali, hein. Ó, não é o Doni. O que é melhor? Ouro ou diamante? Depende. Não, 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 diamante. Diamante não quer hipótese do planeta Terra. Sim. Aqui, ó. Qual dispositivo que você pode conseguir no Minecraft? Pode jogar no Minecraft. Ó, vou explicar pra vocês. Os dois pode, mas... É, nos dois. Só que quando for lançado, eu vou lançar pro Xbox primeiro, né, moço? Sim, então provavelmente ele deve estar começando a falar pro Xbox, né? Sim, sim. Ó, é isso mesmo. É, boa. Aqui, ó. É um pato ou uma galinha? É uma galinha, né, galera? Vamos pular aqui. Como assim? Tipo, se aquele bichinho é um pato ou uma galinha? Não tinha visto esse bichinho, hein. O que é melhor? Minecraft ou Terraria? Eu prefiro Minecraft, até porque eu jogo Minecraft, né? Mas Terraria... Eu prefiro Minecraft, mas eu gosto muito Terraria, hein. Eu também acho legal a história. Aí, ó. Legal. Legal, legal. Dá pra chegar nos dois. Terraria e Minecraft. Bem divertido. Mas é isso, galera. Espero que vocês gostaram desse vídeo aqui de Happy Wheels. Se caso você gostaram, cliquem com vocês, se inscrevam no canal. E caso você queira jogar... Que a gente jogue mais temas, sei lá, de Five Nights At Freddy's Algum jogo que você goste. Ou filme, né, moço? Espera nos comentários. E até mais. Tchau, galera. Tchau. Uhul.